Vem! Vem! Bebezei! Vem! Bebezei! Vem! Bebezei! Vem! Vale da Espanha! Vem! Bebezei! Vem! Bebezei! Vem! Vale da Espanha! Rapaziada, esse vídeo aí é só quem gosta de pipa aí mesmo pra ver esse vídeo aí e compartilhar pra seral. E no próximo vídeo vai sair a sério aí que todo mundo tá pitinho, então... Próximo vídeo vai sair a sério no canal. Mas o próximo vídeo já é a sério, então deixa o like nesse vídeo pra sair a sério. E comenta aí que vocês querem a louca a sério ou não. É isso. Vitor! Ô! Que? Minha mãe tá te chamando pra almoçar. Sério que não, não foi não! Vai almoçar! Bora, cara! Fica arrimogando não! Foi não, cara! Foi não! Ô, vai, cara! Almoçar! Foi não, cara! Tô falando sério, bora! Tua mãe vai vir pro botão! Vai lá, avisa a mãe dele que ele não quer ir! Pode avisar lá! Não, sua mãe, foca a minha mãe! Vai lá, ó! Tu vai entrar na porrada! Calma aí! Vai entrar o quê, parceiro? Tu vai entrar na porrada, parceiro! Me interse em paz! Tu vai voar, cara! Me dá aqui, vai lá, almoçar! Sai, 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 sai! Porra! Vai almoçar, cara! Ô, cara! Ô, segotinho! Vai me cortar não, tá? Vem, Vitor! Desce! Vai ver, somo! 79! Desce! Vem! Ô, segotinho! Sai daí, cara! Que tu me cortar, tu vai ver sopas! Cortar! Desce! Cortar! Caraca! Cortei, otário! Caraca! Você me cortou, meu! Vai ver só, moleque! Moleque, tá maluco, tu? Tô, pô! Bora! Coloca lá a outra pra me cortar, otário! Moleque! Bota lá! Bota lá! Porra, moleque, por que tu me cortou, parceiro? Eu falei pra tu não me cortar, parceiro? Tá maluco, você? Bota a outra! Me dá essa pipa! Só falta só mais uma pipa, hein? Ô, aqui! Nós tem, ó! Um, dois, três! A quarta vai vir aqui, avoada, ó! É, papo reto! É, vamos esperar, filho! Vai ficar tosando! E a linha? Como é que vamos arrumar? Ô, mano, papo reto! Tô testão, tô testão! Papo reto, parceiro! Tô testão, papo reto! Mas quem te perguntou? Eu não tô com nenhuma pipa! Mas quem perguntou se você tá com alguma não? Eu tô falando, o problema é meu, parceiro! Então? Então não deve falar com a gente! Caraca, velho! Você não tem nada! Você não tem nada! Não tem nada! Aê, menor! Com o peso é pipa! Aê, aê, aê! 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 Aê, 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 aê! Aê, 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 aê! Aê, 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 aê! Tchau, tchau